Neste vídeo, vamos falar sobre resolução do problema de Dirichlet em faixas infinitas. Vamos primeiro considerar um problema em que o problema de Dirichlet está bem resolvido. Isso é, a gente já tem uma resposta para o problema. O problema é o seguinte, resolver uma equação diferencial que é encontrar uma função φ que satisfaça a equação de Laplace. Em qual domínio? O domínio em que x está entre menos 1 e 1 e o y é livre. Esse domínio está desenhado aqui na figura. Quais são as condições de contorno, condições de fronteira? φ de menos 1 e y, ou seja, o φ quando x é igual a menos 1 e o y é livre, que é justamente essa reta vertical, vale k0. e φ de 1,y é igual a k1, que é essa segunda condição de fronteira. E o y é livre, ou seja, não tem nenhuma restrição com relação à letra y. Então, esse problema é resolvido a partir de hipóteses que são físicas. O que acontece se você tem uma temperatura k1 e uma temperatura k0 diferentes numa placa, vamos dizer assim, duas placas paralelas infinitas, e você deixar o tempo correr? O que vai acontecer é que depois de um certo tempo, se, por exemplo, k1 é igual a 50 graus e k2 é igual a 20 graus, o que vai acontecer é que a temperatura ao longo dessa placa vai de 50 até 20, decrescendo de uma maneira linear. Isso quer dizer que pontos que estão com o mesmo deslocamento horizontal vão ter a mesma temperatura. Além disso, as linhas de campo, que são as linhas que mostram como o calor flui, são linhas que vão apontar nessa direção, vão ser linhas perpendiculares às fronteiras e vão apontar nessa direção. Então, através de algumas hipóteses físicas, conclui-se que o potencial, que é a temperatura nesse caso, já que eu estou dando um exemplo relacionado à temperatura, mas se fosse a questão de potencial elétrico, também seria o mesmo raciocínio, só depende da letra x e a resposta para esse problema é dada por essa expressão. Essa expressão é deduzida se você supõe, de início, que a sua Φ de x é uma expressão linear, ou seja, é uma expressão do tipo ax mais b, e aí você força lá nas equações, inclusive nas condições de fronteira, para determinar as constantes a e b. O mais importante para a gente é que a gente tem uma resposta para o problema de Dirichlet em uma situação, que essa daí foi posta, que é uma faixa infinita. Isso quer dizer que, a partir de agora, a gente consegue resolver o problema de Dirichlet em qualquer faixa infinita. Vamos dar um exemplo. Seja D, o domínio no plano complexo limitado pelas linhas y é igual a x e y é igual a x mais 2. Então, vamos primeiro esboçar a nossa região. y é igual a x, é a reta identidade. Essa é a reta de azul. E y é igual a x mais 2, é uma reta paralela, duas unidades, é que corta o eixo y na altura 2. Então, é uma reta assim. O domínio D é a região limitada por essas duas linhas. Então, o domínio D é justamente a parte interna. Bom, o enunciado. Encontre a função Φ, que é harmônica em D, ou seja, a gente quer encontrar uma função Φ que satisfaça a equação de Laplace. O Laplaciano é igual a zero e que satisfaz as condições. Essas duas condições são as condições de contorno. Φ de x vírgula x mais 2, que é justamente pontos que estão sobre a reta e y é igual a x mais 2. Então, essa condição diz que a função Φ nessa fronteira é igual a menos 2. Φ é igual a menos 2 nessa reta de cima. Na reta de baixo, em que y é igual a x, a função Φ vale 3. Φ é igual a 3. Bom, a gente não tem a resposta para o problema de Dirichlet nessa faixa infinita, mas a gente tem nessa faixa infinita que foi posta aqui em cima. A largura dela é igual a 2 e a gente tem a resposta desse problema. Então, baseado em tudo que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente vai resolver, a gente consegue resolver esse problema que foi posto aqui agora basicamente, se a gente conseguir encontrar uma transformação complexa analítica que leva esse domínio D no domínio D'. Qual é o domínio D'? É justamente a faixa infinita vertical centrada na origem de largura 2. Bom, e a gente vai conseguir fazendo isso através de transformação complexa linear, porque nesse caso, a gente só vai precisar fazer rotação, dilatação e translação para levar a região D na região D''. Então, o primeiro passo, que é o passo mais importante, é determinar qual é a função F. A função F, então, tem várias possibilidades de fazer. O primeiro passo é observar que esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, é o ângulo de π sobre 4. Então, se a gente rotacionar no sentido positivo trigonométrico π sobre 4, a gente deixa essa faixa de uma maneira vertical, passando pela origem. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma rotação por π sobre 4. que é multiplicar por e elevado a i π sobre 4. E aí a gente já vai ter uma faixa vertical. Então, por enquanto, a gente está com a seguinte situação. Nesse caso, a fronteira Φ igual a menos 2, a fronteira cuja condição de contorno é Φ igual a menos 2, é essa daqui. Então, a gente consegue levar, e levando as fronteiras, apenas para uma análise geométrica mesmo. Então, Φ igual a menos 2. Eu estou abusando do vocabulário Φ, porque a partir do momento que eu troquei de plano complexo, eu não deveria usar a mesma função mais. mas eu vou abusar desse vocabulário para não ficar criando Φ1, Φ2, Φ3 a cada transformação complexa que a gente fizer. Então, por enquanto, eu estou nessa região. Mas eu ainda não estou na região que eu quero. O mais importante agora é a gente determinar qual é a largura dessa faixa. Isso vai permitir com que a gente faça uma dilatação ou uma contração e, se precisar fazer, no caso, vai precisar fazer uma translação também dessa faixa. Então, para isso, nós vamos... É um problema de geometria agora. determinar qual é a largura dessa faixa. em que essa reta é y igual a x e essa reta é y igual a x mais 2 e, sabendo que o ângulo, ele é de 45 graus. Lembrando que a largura, né? A gente tem que fazer a largura é dada por esse d, né? Formando 90 graus aqui e 90 graus aqui. Mas, nesse caso, é um problema mais simples porque esse ângulo aqui todos esses ângulos são de 45 graus Então, aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45. Então, basicamente, eu tenho esse triângulo aqui é um triângulo retângulo Eu quero descobrir quanto que vale d aqui é 45 graus e, além disso eu consigo descobrir qual é esse lado desse triângulo porque eu sei que isso daqui é a raiz da função y é igual a x mais 2 e a raiz é menos 2 Isso quer dizer que essa distância aqui a hipotenusa é igual a 2 Então, nesse caso eu posso usar que é cosseno de 45, né? que a t está adjacente sobre a hipotenusa cosseno de 45 é igual a d sobre 2 e aí já fica claro que d é igual a raiz de 2 Então, eu consigo descobrir que a largura dessa faixa é igual a raiz de 2 Próximo passo eu tenho que ajustar a largura dessa faixa para a largura 2 Então, resolvo a seguinte equação raiz de 2 multiplicado por um número x tem que ser igual a 2 Então, eu vou descobrir quanto que eu tenho que fazer a dilatação qual é o fator de dilatação Na verdade, nesse caso isso é uma dilatação porque raiz de 2 é mais ou menos 1,41 Então, x é igual a 2 sobre raiz de 2 que racionalizando fica 2 raiz de 2 sobre 2 que é igual a raiz de 2 Na verdade, já dava para fazer de cabeça raiz de 2 vezes raiz de 2 que vai dar 2 Então, o próximo passo é eu fazer raiz de 2e para obter a seguinte faixa É a mesma faixa só muda essa largura Vou fazer ela mais Pronto Então, nesse caso a largura é igual a 2 e também nesse caso geometricamente essa é a fronteira cuja condição de contorno é φ igual a menos 2 e aqui φ igual a 3 Bom, por último é só eu centralizar essa faixa vertical na origem Então, eu tenho que arredar vamos dizer assim fazer um deslocamento horizontal de uma umidade para a direita Então, se eu faço isso essa fronteira aqui essa reta vertical que é x igual a 0 passa a ser x igual a 1 e essa daqui passa a ser x igual a menos 1 do jeito que é... do jeito que está na fronteira onde a gente já tem é... a resposta para o problema de Schiller Então, por último eu vou fazer z menos 1 não, desculpa z mais 1 que é fazer o deslocamento horizontal de uma unidade para a direita Então, a minha função f que é a parte mais importante do problema eu já consigo determinar a dilatação e a rotação ela é simples de ser feita pode ser feita elas são comutativas então eu posso fazê-las de uma vez então eu vou pegar z vou multiplicar por raiz de 2 e elevado a i pi sobre 4 e z e por último eu somo 1 essa é a minha função f e eu vou precisar se possível determinar qual é a parte real e a parte imaginária dessa função então vamos fazer isso de uma vez raiz de 2 isso daqui é cosseno de 45 que é igual a raiz de 2 sobre 2 mais i seno de 45 então fica raiz de 2 vezes 2 é igual a 2 que dividido por 2 é igual a 1 então vai ficar 1 mais i vezes i mais 1 então substituindo z por x mais i y a gente consegue determinar a parte real e a parte imaginária da função f então fica x mais i y mais i x menos y que é i2 vezes y mais 1 então a parte real x menos y mais 1 mais a parte imaginária que é igual a x mais y então está aí essa é a função f de z exibindo u de x y e exibindo também v de x y bom então agora a parte mais complicada do exercício já acabou agora é só seguir uma receita né bom o que eu fiz aqui eu achei uma função f de z que leva a faixa essa faixa que está diagonal numa faixa onde eu sei resolver o problema então agora eu estou no plano w o plano w em que eu tenho uma região que eu chamo de d então como é que a gente vai montar o problema de Dirichlet no plano w eu quero resolver só para formalizar né aí eu vou usar o fi maiúsculo laplaciano de fi maiúsculo igual a zero em qual região na região d linha qual é a condição de contorno né condição de contorno é aí eu vou usar a variável nova fi maiúsculo nessa fronteira do lado esquerdo é igual a menos 2 e fi maiúsculo na fronteira do lado direito é igual a 3 como é que eu escrevo isso daqui é igual a menos 1 e 1 vamos lembrar também que as letras na região w eu tenho a parte real e a parte imaginária são dadas pelas letras u e v então vamos continuar montando o problema resolver isso em d linha sujeito sujeito a fi maiúsculo quando u vale menos 1 e v é livre é igual a menos 2 e fi maiúsculo quando u é igual a 1 e v é livre é igual a 3 então essa região d linha eu ainda consigo descrevê-la em d vou colocar dois pontos para descrever essa região o u vai de menos 1 até 1 e o v é livre bom esse problema que eu tenho aqui é justamente esse mesmo problema que a gente tem aqui e a gente sabe a solução k1 está do lado direito no nosso caso k1 é igual a 3 e k0 é igual a menos 2 então eu sei que naquele problema que eu quero resolver que é no plano w eu tenho uma resposta fi de u v é igual a k1 menos k0 então vai ficar 3 menos menos 2 tudo isso sobre 2 multiplicado por u mais k1 mais k0 que é 3 mais menos 2 tudo isso dividido por 2 então é igual a 5 meios u mais 1 meio então eu não resolvi o problema de Dirichlet que eu queria eu resolvi o problema de Dirichlet numa outra região e para eu descobrir quem é a função fi que eu quero é justamente eu fazer fi de xy é igual a fi maiúsculo que eu acabei de encontrar só que no lugar de u eu vou colocar u de xy e no lugar de v eu vou colocar v de xy em que u e v são partes reais e imaginárias da função f que é a transformação que leva uma região na outra aqui embaixo a gente conseguiu uma expressão para a função f na verdade eu nem vou precisar da parte imaginária porque ela não aparece na fórmula não tem v na fórmula da função fi maiúsculo então basicamente eu vou precisar disso daqui saber que u de xy nesse caso é x menos y mais 1 x menos y mais 1 então é basicamente substituir u por x menos y mais 1 então a função fi que eu quero encontrar que é a resposta do problema de Richelieu que eu quero resolver é 5 meios vezes x menos y mais 1 mais 1 essa é a resposta do exercício bom então pelo menos em faixas infinitas a gente consegue sempre fazer uma transformação complexa analítica que na verdade é uma transformação complexa linear e levar essa faixa infinita nessa faixa aqui vamos dizer a faixa padrão de resolver o problema das faixas e aí a gente só aplica os teoremas da teoria para determinar a resposta do problema de Richelieu na região original e aí e aí e aí Obrigado.